nossa, já fudeu aqui calma aí, calma aí vou acertar, vou acertar vou acertar, o enigma tá aí galera, antes tudo tranquilo? eu sou o Manifaco, sou o Diox bem-vindos aqui a mais um vídeo frenético de BF4 e caras, dessa vez aqui, tô trazendo um compilado um mega resumão do que rolou de melhor da live do meu mano Shaq Norris essa foi a primeira live que eu participei aqui no YouTube foi muito legal ele ter a experiência de ter um contato mais real time com os inscritos, infelizmente minha internet é uma merly e eu não consigo fazer uma transmissão boa de live porém, ter participado aí foi, mano, sensacional agradeço todo mundo que colou lá pra assistir nossas jogadinas frenéticas e lembrando se vocês quiserem saber onde estou jogando novidades do canal ou quando sair vídeo novo só curtir nossa página no Facebook e seguir a gente no Twitter ambos os links estão aí na descrição então caras prepare o hitcomo da vitória porque nesse vídeo tem uma chuva de cenas viste mano, é muito L e jatos abatidos e um vídeo só, mano louco é pouco e também vou deixar aí na descrição o link pra vocês assistirem essa live completa já aproveita e vai lá no canal do Shaq e dá aquela força porque o cara é do bonde pesadão da bazucar de sem freio firmeza então é isso aí e partiu game play infelizmente eu não tenho como estar lendo os comentários da live galera porque eu não tenho dois opa jato, jato, jato ah, como que eu não acertei, velho caramba, eu passo o raspo vai me de novo, vai me de novo meu parece que atrasou nossa, bonito ae, caralho oi, esse Darley você tá papando, cara esse é muito complicado 2 a 0 aí, Shaq porra, não papa não, velho deixa pra gente, mano o barulho ae, ae, ae porra, o cara me gibrou, velho nossa, quase calma, calma, calma ele tá muito perto, velho vai deixar pra ti, vai, vai, Shaq eu tô morto, velho leveeeei e ae, Shaq vamo lá, velho tá faltando só eu agora eu vou acertar o mesmo o Elio bem que um inscrito podia pegar o Elio só pra vir pra cá, né pra gente brincar tá vindo, tá vindo, Shaq vou deixar pra tu, velho só pra servir de isca, né e tu, Shaq tô filmando, vai tá, velho uuuh, meu Deus errei nossa alguém pegou aí, velho olha o tio, tio Magno é, eu sim tio Mago é do Chuplá, velho é do Chuplá a festa tá feita vai, não vai voar ninguém hoje aqui é, nossa nesse mapa ninguém vai voar não, mano hoje eu podia estar na bala AIDS aqui, ó toma um aí, que eu só não é, velho nossa, ó tá vindo o aviãozinho do Silvio Santos ali, ó protege, protege olha, acertei o chato nossa, velho olha, acertei o chato que loucura olha, o chato de novo, o chato de novo nossa, velho pularam, pularam caralho, que loucura muita gente eu tô só aqui recuperando minha small, velho peguei o cara boa tá vindo tá vindo, mano cuidado com ele ele tá de 25 milímetros, velho vem, monstro vem, monstro se ele chegar perto ele tá morto, velho tá longe, velho ele tá esperto ele nem chega perto agora tá vendo ele nem sabe é muito small agora ele cai nossa nossa, velho olha o tanto de míssil jato, jato o helicóptero o helicóptero parece que tá na matrix, mano desviando as balas o little bird o cara tá me trolando já vai, jato levei o little bird boa, boa é nóis ó, jato, ó, jato ó, jato quase vai na sequência, mano cadê, moleque nossa, o míssil é o míssil de cruzeiro fudeu sério? nossa, fui foi em mim, velho na hora que eu fui ver onde que tá o míssil o míssil tá na minha cabeça o cara levou geral, velho olha lá, mano tô filmando vou aparecer no vídeo aí, aí o que que acontece? ó, jato, jato você falou levei o jato os cara tão matando muito, velho os cara tão matando muito, velho que isso olha o little bird, olha o little bird sequência cadê, calma aí ai, ai gente atrás, gente atrás ah, velho dois em uma jogada é bonito de funcionar, velho olha o elshark olha o elshark levei é 10 barra 10 vacilou, vacilou, levou ai, meu deus tem cara aí no teto, hein, velho olha o jato ali, ó olha o jato vamos lá agora, hein certo alô nossa quem levou? ninguém o jato o próprio jato deles bateu no... ah, eu vi, velho caraca, que bonito olha o jato cadê o shark? vou finalizar nem vou atirar vou filmar o shark dá-lhe ponto futuro dá-lhe ponto futuro nossa passou muito longe quantos bíceis, velho caralho mousepad da Razer pra quê? opa, saúde que delícia eu mano, eu dei uma rota tem até mutar o microfone mas eu quero muito sem educação não, velho mano, é que a gente é tipo aqueles cara caipira que frescura não, velho sério que frescura não aqui não é canal de minecraft não, porra aqui não tem frescura não, mano nem sei esse azel que o moleque falou, velho tava tentando acompanhar tava tentando acompanhar vocês na live nossa acertei o ré ali, velho nossa, velho muito longe, velho que isso cara, eu só vi a carcaça dele caindo ali, velho esse foi tiro muito ponto futuro que o cara vai pro tiro da bazuca, mano o cara bate na sua bazuca eu dei pois, cara ele vai ver a gente, velho é meu é meu é meu bonito, filho meu, hein, cara aí sim caraca, velho nossa, o tanto de gente aqui tanto de gente que vai pegar a espada toda aqui, velho olha isso os caras me enganam que mimone, hein, please que mimone a moral, daqui a pouco eu vou tirar a cam vou tirar a blusa vou ficar à vontade só pode ser isso, velho com certeza é meu, é meu você falou levei oh, oh nossa é nóis pena que eu não vi like nice oé, oé tá vindo, tá vindo, moleque mano, eu tô muito ruim tô mirando muito em cima mano, como, velho vai, Shark é tua, moleque é tua, é tua, Shark aham olha isso, velho não acerto não adianta não adianta, velho se eu derrubar ele agora não sei o que tá acontecendo tenta mirar um pouquinho antes ou um pouquinho depois todo mundo ruim de mim eu odeio falar pode pegar que ninguém vai conseguir acertar eu não acerto, velho eu desisti já eu desisti oi, Faco tu já visse minha tatuagem, irmão? qual tatuagem? olha aqui no meu braço aqui, ó pô, do noob boa, dogteca melhor em emblema ó, lá na frente tá vindo o jato, tá vindo o jato onde, onde? tá atirando na gente aqui, aqui, aqui é verdade é meu, hein caralho, vim, velho você pegou? peguei, só que o cara pulou do air bem na hora ele tá vivo, ele tá vivo, ele tá vivo, gente tá aqui em cima do prédio eu vi, velho cadê ele, velho? expondei, expondei ele, não sei nossa, eu vi ele passando o carinha pegou aqui, o carinha pegou ele já ou não? é, pegou pegou, é, pegou caramba, velho pelo menos eu peguei o jato, quer o cara pulou bem na hora, mano caraca, velho eu vi, mano foi uma explosão tem ele aqui em cima, gente deixa eu nascer com você você falou? moça nossa, levei aí sim saudade de ir no bodyfunk já foi no bodyfunk, já? cara, se eu falar pra você que não, mano sério o bagulho tá ligado àquela cena do do blade que ele entra na balada é que é que é que tem tem integrantes da minha família vem na live aí eu tenho que falar que não, entendeu? ah, entendi cara, é muito engraçado cara, é tipo um mundo paralelo aquela cena do blade entrando, tipo a galera se banhando de sangue é, então é igualzinho só que o diferencial é que as minas estão tudo se encoxando aí é da hora mundo paralelo é foda e tipo na na primeira vez que eu fui no bodyfunk eu tipo fui premiado, tá ligado? que eu tava lá comprando umas brejas tá ligado? o que acontecia? você engravidou alguém? não menos mal foi menos mal tava lá comprando umas brejas cara aí do nada vem um tapando a minha orelha mano nossa aí eu olho pro atrás tá as minas lá brigando velho caralho, velho você tomou um vacilão levou? é, cara eu tomei assim de sobra, tá ligado? eu falei caralho eu to no bodyfunk mesmo é uma loucura mas foi assaltado? não, foi não tava com os partos aí é menos mal ó, o jato ó, o jato tá vindo? ó, atrás atrás nossa, se eu pegar vai ficar bonito acerta, acerta, acerta mentira nossa, perna não mano, vocês não tem noção do que eu fiz você cabinou o cara aham nossa é só o L, o L, o L, o L nossa, velho mano tá difícil ó o L, ó o L tá vindo, tá vindo o L tem L vou focar no L o recorreguei ó, o CD pelo menos vão nesse mapa agora tu leva todos os L que tu vê agora tô no L quem é que tá pilotando? tu, o Shark? eu, eu, eu aí sim pra cima deles aqui, ó pro Heatseeker Pilot ó faz um X1 com o L lá, vai lá tô de, tô de teleguiado aqui nossa, já fudeu aqui calma aí, calma aí ele vai derrubar a gente pula, 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 pula vou acertar vou acertar o L, o L, o L caralho, que foda calma aí, calma aí eu vou deixar o L vou acertar, vou acertar o JATO falei velho é o Sniper teleguiado no bagulho, mano dá uma moral, velho só a esmalte tá de Stinger não, pior que nossa, eu vi foi lindo o delay da live não tá tão grande 7, 6, vai acabar vai acabar vai acabar ai, eu vou morrer ai, meu Deus vai acabar tá atacando se posiciona, se posiciona nossa, o JATO aqui, velho que da hora vencer, porra vencer, caralho é nóis vacilou, levou nosso bonde é paz amor vacilou, levou nosso bonde é paz oi, vacilou levou nosso bonde é paz oi, vacilou levou